No vídeo de hoje eu vim coletar alguns códigos do New Club Pinguy que tá funcionando agora em dezembro Dezembro tá acabando, provavelmente vai esperar Se você ver antes de dezembro, ainda tá funcionando aqui E o nome do código é Spook Day Eu ainda não usei esse código e tô usando aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês que tá funcionando Até no momento que eu tô gravando esse vídeo Por isso tem que se inscrever e ativar as notificações Ah, legal, gente, legal Uma capa do Batman 500 de moeda, que delícia E eu vou usar os outros códigos em outra conta Pra dizer que tá funcionando Gente, fui entrar aqui pra colocar os códigos E olha o que apareceu no vídeo de hoje O nome do seu pinguim não foi aprovado em português O nome do pinguim é Globe TV, gente Como assim não foi aprovado? Por favor, cria um novo nome Se não quiser mudar, seu nome aparecerá como Mano, what the fuck, velho O nome do seu pinguim será tolerado em todos os idiomas Precisará de aprovação em cada uma Entendi Eu vou mudar, deixa eu ver Eu vou mudar pra o quê? Aí se não tiver o nome que eu quero Ah, de cá, tá Juliana Bond, gente Agora eu quero ver não aprovado Ah, não, gente Olha aí, eu tô falando Eu não acredito que... Qual é que a pessoa usa esse nome, gente? Igona Moura Quero ver se alguém tá usando Eu não acredito, gente O nome que eu não queria foi Uma desgraça O baú desestrava a intra Não estava funcionando, gente Tava toda hora dando perda de conexão E você já tem que entrar com seu nome novo O nome antigo não está funcionando Não está funcionando, tá vendo, gente? É só reentrar e funciona essa bomba atômica Esses códigos aqui vão inspirar, então, o use logo Que é o SpurkDay22, que foi da festa de Halloween Team Colores, que é o plano de fundo dos times da festa Copa Pinguim do M22 Em especial a Copa do Mundo Agora são os códigos permanentes Esses códigos aqui não saem Esses códigos aqui Online Safety, Timbo e Free World são permanentes Ou seja, eles não inspiram Então você pode usar a qualquer momento Eu já usei Então não tem como mostrar Mas aqui tem mostrando o que é São os inters Esse é um inter bem simples Só um pouco, né? 500 de moeda Esse aqui é bom Também é bom Então esses são os inters desse código permanente Que não vai dar pra mostrar Na verdade eu já tenho, né? Vamos lá Aqui são os planos de fundo Aqui é a capa Ontem é o bruxo de escórdia Que lindo Olha que lindo, velho Boom Esse aqui é muito lindo também Time amarelo, time azul, time verde Ficar com um time azul Time... Nossa, time vermelho Combina mais Resolhou ganhar um bocado de selo aqui, gente Longuei durante a festa de Fintiano Entre com Pinguim de 183 dias Doe moeda para a causa de Coifun Changs Isso é um bug, tá?